Música Foi escola que me deu sabedoria Eu armazeno na mente o que não vem de livraria Rataria da rua, cria freuds urbanos Mas tem muitos aí que acham que basta chamar de mano Ano a ano, o crime se estabiliza Não me refiro a quem usa jacaré na graviza A maioria tá de farda ou esporte fino Falando que representa um país que nem sabe o hino Menino aqui, vira homem mais cedo Dinheiro ali, é na sessão do descarrego O medo confunde todo um ideal O base assusta por ser tão natural Quem desiste do que ama não merece conquistar Ou não sabe de verdade o que é amar Eu vou lutar pela evolução Nem que eu precise sangrar Sem ter menstruação Defender sempre a paz é pra quem quer se promover Ame alguém estuprado pra ver se não quer bater Homem que tem vergonha de dizer que bate punheta Você não merece meu respeito Merece menos por si Já 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 Obrigado.